Vamos receber o nosso pastor aplaudindo Jesus bem forte. Graças a Deus, igreja linda do Senhor, com carinho, muito carinho, muito carinho. Eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Que linda está esta quinta-feira. Estamos com a ausência de muitas pessoas que estão trabalhando. Outros estão se cuidando em casa porque estão gripados. Outros fazendo exame, enfim. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que nos ajudou até aqui vai nos ajudar até o final. Em nome de Jesus. Tome assento, igreja linda. Glória a Deus. Deus, eu quero convidar a igreja para nós entoar um louvor da nossa harpa. 186, 186 da nossa harpa. 1, 8, 6 da nossa harpa. Pela fé que uma vez me foi dada. Graças a Deus. Mi maior. Pela fé que uma vez me foi dada. Pra seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus enviada. Andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor. E seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu. A coroa que medalha a Deus. De Deus quero vestir armadura. Pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é durar. Contra as hostes do vil tentador. Agora. Quero andar. Quero andar. Isto. Até que um dia recebas no céu. É a coroa que medalha a Deus. Em Jesus eu farei mil proeza. No combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza. Pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor. Quero andar de valor. A coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim da aresta liça. Combati o combate de amor. E coroa terei de justiça. Que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor. E seguirá Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu. A coroa que me dará Deus. Oh glória a Deus. Maravilha. Que benção. Vamos ficar de pé meus queridos. Chegou um momento muito importante. De nós adorar a Deus com nossos dízimos e oferta. É um momento especial. Glória a Deus. Quando Deus para para observar os seus filhos abençoando o seu reino na terra. Diz a Bíblia que Jesus parou pertinho do gasofilás. Enquanto todos traziam a oferta. Ele estava olhando. Importante que ele olha. Glória a Deus. Ele sabe quem oferta, quem não oferta. Quem dizima, quem não dizima. Ele sabe tudo. E ele ficou olhando. E cada um trazia a sua oferta no gasofilás. E veio uma pobre viúva. E deu o único que ela tinha. A única moeda que ela tinha. Ela deu. E Jesus não deixou passar. Ele mandou parar tudo. E apontou para aquela mulher. Disse, ela trouxe a maior oferta. Todos ficaram olhando. Talvez um homem rico que deu muito na oferta. Disse, mas eu é que dei o maior. Mas para Deus, maior é aquilo que nós damos com alegria, com liberalidade. Que nós damos de coração. Nós damos com alegria. Para Deus, o melhor é o nosso melhor. Quando damos o nosso melhor. Para Deus é o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Levante a sua oferta. Seu dízimo. Pai, é movido pelo amor. Pela liberdade. Aleluia. Pela generosidade. Eu te louvo porque tu nos tornou generosos, Pai. Nós abençoamos a tua obra. Não é com medo. Não é por necessidade. Mas é com alegria. Porque nós somos abençoados, Senhor. Nós somos o povo abençoado na terra. E só os abençoados é que sabem abençoar. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor me ensinou a abençoar. E eu nunca quero deixar de abençoar. Receba, Senhor. Dízimos e oferta que agora serão entregues com alegria. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar dando glória a Deus. E eu nunca quero deixar de abençoar. 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 graças a Deus queridos olha pra mim aqui de coração muito obrigado pelo teu gesto de generosidade, de amor que tu tem com essa obra que não é minha, a igreja não é minha a obra não é minha é de Deus e você contribuiu pra esta obra tome assento queridos, que Deus abençoe eu quero com carinho saudar, bem vindos nossos visitantes hoje está nos fazendo uma visita aqui um pastor com sua esposa, muito querido eu amo demais esse pastor 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 Magno Marcos, Marcos fugiu o nome, põe-se de pé pastor Marcos dirige uma igreja madureira sua esposa também dirige uma igreja madureira ali em feitoria São Leopoldo uma igreja abençoada ainda vou conhecer a igreja ali em feitoria que Deus te abençoe pastor Marcos nós te amamos muito uma pessoa querida ele se identifica muito com nós ele jorra amor e eu louvo a Deus pastor Marcos pela sua vida glória a Deus que Deus te abençoe muito obrigado por ter vindo a casa de Deus esta noite tem mais alguém nos visitando? levante a mão quero conhecer mais alguém nos visitando? lá tem visitante muito obrigado só esses muito bem-vindo em nome de Jesus eu quero convidar o pastor Marcos para trazer uma saudação para nós vai trazer uma saudação da parte de Deus aí quantos minutos ele achar necessário se quiser pregar o culto aí pode pregar mas fique à vontade glória a Deus queremos ouvir este homem de Deus homem de Deus é tão bom poder dizer homem de Deus amém glória a Deus aleluia paz Senhor Jesus irmãos é uma alegria estar com vocês e como já é de costume nós nós tirar os dias para descansar nesse período neste janeiro e uma das praias que a pastora Marca gosta de ir é para mandar ir em Bé nesses dias que a gente fica aqui a gente vai ali para aquela monte que gosta de pescar certinho e também irmãos a gente já tomou curado com o pastor Paulo pastor Anilci nós vim pelo menos um culto aqui toda vez que a gente vem só sim não foi possível mas que nem hoje Deus disse amor vamos lá tudo lá Deus é uma alegria estar com o senhor é uma alegria ver a pastora não me diga isso guti a gente vai ficando alegria ver o nosso evangelista ali ele ouviu começar a obra lá na feitoria e nós estamos alegres a bíblia diz que uns plantam outros regam e Deus dá o crescimento nosso pai pastor Jorge começou aquela obra ali sozinho com a mãe e com o tempo o senhor nos trouxe e tem nos mantido ali estamos ali há 12 anos e somos alegres porque muitas coisas o senhor tem feito naquele lugar e temos certeza pela fé como o pastor já cantou que muitas coisas ainda nós vamos ver e testemunhar para a glória do nome do senhor e é uma alegria pastorizar que nos abençoou e com certeza vou transmitir um abraço dele a congregação o campo do pastor Paulo a congregação nesse lugar e também trazemos a saudação do nosso pastor que sabe que nós estamos aqui tem pessoas que saem de férias e se esquece da liderança não comunica simplesmente desaparece tomando que não seja assim aqui em nome de Jesus mas é sempre bom nos avisar comunicar que Hebreus diz que a comunicação são sacrifícios que Deus se agrada em outras palavras quem não se comunica se complica em todas as áreas no trabalho se você não se comunicar você vai se complicar em casa mais ainda se você não se comunicar você vai se complicar e as vezes é tão simples é tão fácil a comunicação uma mensagem um áudio enfim nós temos muitos meios mas eu não quero tirar o tempo do pastor que ele vai pregar nós estamos na casa ali da Alice eu só não trouxe ela porque ela está com covid pastor porque se não eu tinha trazido ela o nome de Jesus nem que seja de rastro tem gente que a gente encamarrar isso é bíblico tem uma passagem de março capítulo 5 se não me traz memória que quatro amigos quantos amigos quantos amigos diz para o teu irmão quatro tu tem que ter não está muito fraco diz para ele quatro tu tem que ter me pergunta por que não está muito fraco parece que vocês não jantaram me pergunta por que para pelo menos carregar o caixão no dia da tua partida tem gente que não pensa na morte mas nós temos que ter quatro amigos esses quatro amigos irmãos pegaram aquele aleijado e a casa onde Jesus estava você sabe estava muito cheia eles pegaram abriram irmãos o teto e largaram o paralítico na frente de Jesus tem pessoas que a gente tem que fazer assim irmãos meio que amarrar colocar pressão e diz hoje tu vai na igreja comigo nome de Jesus vai dormir na rua então chega a esse ponto mas as vezes tu tem que pressionar irmão porque tem coisas que você precisa não pode deixar a pessoa fazer a escolha porque se estou sentindo Deus já porque se a pessoa fazer a escolha irmãos ela sempre vai protocolar para o outro dia e a gente se esquece que o dia de amanhã não pertence a nós pertence ao senhor quem concorda irmão segura a tua mão no alto eu estou sentindo algo de Deus nesta noite neste lugar oh glória a presença de Deus está aqui irmão e para não ficar na base das minhas palavras eu quero irmãos compartilhar com vocês um versículo que Deus colocou no meu coração quando nós sentamos ali e por isso que eu não disse a Alice né Alice mas se não nós íamos trazer ela nem que depois a gente pagava um x para ela mas pelo menos nós íamos trazer porque tem gente tem que vestir também vamos comer uma pizza depois do culto ah é muito tarde então não vamos comer pizza primeiro na igreja então tem coisas irmãos assim eu não sei se o senhor Ademir está aqui hoje não mas eu quero deixar um abraço para o senhor Ademir em nome de Jesus o senhor Ademir foi numa vinda nossa aqui Miquéias irmãos capítulo de número 7 e versículo de número 18 é início de ano início de propósito e uma palavra que a gente tem liberado lá uma palavra do mundo espiritual que Deus tem nos dado é que é o ano do recomeço diga comigo é o ano do recomeço e uma coisa que nós determinamos lá que nós queremos fazer e estamos fazendo é ler a Bíblia no decorrer de um ano 15 minutos que você tirar para ler a Bíblia você vai ver que você vai consegui-la lê-la em um ano e você lendo a Bíblia você vai conseguir ter mais entendimento e você tendo entendimento você tem as condições de ser mais fiel a Deus e uma coisa que nós queremos lá é que Deus levante uma igreja fiel uma igreja fiel em nome de Jesus e esse é o nosso propósito e capítulo 7 de Miquéias versículo 18 diz assim quem é Deus quem é Deus semelhante a ti que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança ele não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na sua misericórdia tornará futuro a ter compaixão de nós sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar darás a Jocó a verdade e a Abraão a misericórdia que juraste a nossos pais desde os dias antigos em nome de Jesus são promessas de Deus para mim e a tua vida tem pessoas que ficam olhando para trás tem pessoas que ficam como motorista de carro que muitas vezes está dirigindo por estar dirigindo ele já pega um hábito de olhar no retrovisor e ver o movimento atrás ver como é que está a situação atrás só que eu e você irmãos temos nesse início de ano e algo que nós precisamos ter entendimento é como Paulo diz aos filipenses uma coisa fácil é que me esquecendo das coisas que para trás fico eu prossigo para o alvo a fim de alcançar a soberana vocação de Deus Deus tem algo novo para você esse início de ano eu vou dizer de novo Deus tem coisas novas Deus tem projetos para colocar na tua mente descer no teu sentimento e usá-los no teu corpo para o nome de Jesus ser glorificado quantos recebe nesta noite fecha teus olhos e segura a tua mão no alto nesse momento eu vou te dar liberdade de liberar uma palavra de gratidão ao Senhor de dizer algo para chamar a atenção dele e ser vitorioso ainda na continuação desta noite para a glória do Senhor em nome de Jesus não te preocupa quem te joga pedra hoje não te preocupa com aqueles que tentaram te derrubar te passar para trás você tem um Deus que te toma pela tua mão direita e te diz não tema porque é eu que te ajudo enquanto tu dorme eu estou trabalhando e enquanto você está vacilante eu estou cuidando da tua casa receba nesta noite pelo poder do nome de Jesus aquele que estiver com a mão levantada eu libero o Senhor uma palavra de autoridade que ele venha crescer que ele venha Senhor permanecer e saber que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre e nesta noite Senhor é o que nós determinamos na vida Senhor da tua igreja e aqueles que ainda não são igreja Senhor que o Senhor venha tomá-los pela mão conduzi-lo pelas veredas tranquilas e o Senhor amado refrigerar a alma cansada o Senhor restaurar a alma abatida e dar descanso Senhor aquele que necessita nesta noite e quem crê e recebe diga amém aleluia na um passando terminando o livro de Miquéas na um versículo capítulo 1 versículo 2 diz assim o Senhor é tardio em irar e grande em poder e não irá de forma alguma absorver o perverso o Senhor tem o seu caminho no vento aval e na tempestade e as nuvens são os pés o pó dos seus pés talvez você esteja passando por vento tempestade mas é nesse vento que Deus vai se fazer conhecido é nessa tempestade que Deus vai se tornar presente e você vai ver com grande é o meu Deus cantarei com grande é o meu Deus e todos vão dizer com grande te é o meu Deus aleluia Deus abençoe pastor graças a Deus que bênção de Deus poderia continuar né graças a Deus meus queridos vamos a palavra de Deus vamos compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração livro de Esther capítulo 2 versículo de número 15 a palavra de Deus ela é toda inspirada pelo Espírito Santo cada versículo da palavra de Deus traz algo que nos ensina a palavra de Deus ela nos ensina coisas preciosas cada frase que você lê você pode tirar uma lição daquele livro e a vida de Esther aquela menina que tão cedo perdeu seu pai e sua mãe e seu primo Mardoqueu um homem de Deus adotou essa menina criou ela e ensinou ela na quinta retrasada se não me falha a memória nós falamos sobre Mardoqueu e soube ensinar a sua filha adotiva e nós temos sobre nossos homens a responsabilidade de preparar nossa geração para o amanhã se todos pensar nisso todos educar os seus filhos baseado na palavra de Deus o nosso amanhã será melhor a igreja vai ser uma igreja muitas vezes melhor do que essa se nós ensinar a nossas crianças corretamente a palavra de Deus Mardoqueu soube ensinar mesmo não sendo sua filha de sangue mas uma menina adotiva mas ele ensinou Esther e ela foi crescendo e estava na vida de Esther um projeto de Deus para dar um livramento aos judeus de Susana Esther nunca sonhou isso aí nunca pensou mas Deus estava preparando ela através de Mardoqueu e Deus quer preparar a geração de amanhã através de mim e de você glória a Deus agora queridos Esther ela é um exemplo para os cristãos de hoje nós temos muitas coisas a aprender com Esther e Mardoqueu pessoas que foram vitoriosas foram vencedores pessoas que o rei estendeu seu cetro aleluia então queridos ali capítulo 2 versículo 15 chegando pois a vez de Esther filha de Abiail tio de Mardoqueu que a tomara por sua filha para ir ao rei coisa nenhuma pediu senão o que disse Hegai camareiro do rei guarda das mulheres e alcançava Esther guarda isso alcançava Esther graça aos olhos de todos os quantos o viam todos todos é todos que olhavam para Esther via nela algo diferente olha a parte B ali Esther alcançava graça aos olhos de todos os quantos viam olhavam para Esther e dizia essa mulher tem algo diferente essa mulher ela nos transmite paz essa mulher é uma mulher de Deus ah queridos o que diz o mundo de nós o que diz os meus amigos o que diz os meus parentes o que diz a minha esposa o que as pessoas falam de mim o que as pessoas falam de você glória a Deus isto é importante Esther viveu em um período em que prevalecia a imoralidade ela passou a ser rainha em um reino que vivia a promiscuidade a libertinagem a traição a embriaguez excessiva todo tipo de idolatria lá estava Esther que foi levada a cativa para Babilônia em terra estranha em terra pagã lá estava essa menina que foi crescendo ouvindo o sábio os conselhos de Mardoqueu glória a Deus e ela foi aprendendo e guardando no seu coração Esther é como aquele pássaro branco no meu tempo de criança a gente chamava garça hoje não sei como é que chama a gente observava que a garça ela pisava sobre a lama mas a sua peluge sempre branca aleluia queridos não há nada melhor no mundo do que ser cristão do que conhecer e viver e praticar a palavra de Deus quem faz isso é mais do que vencedor na terra glória a Deus o mundo em que vivemos hoje não é diferente daquela época não é diferente nós estamos repetindo aquela época quando a libertinagem a traição a embriaguez excessiva a idolatria está aí e nós estamos nesse mundo Jesus dizia eu estou no mundo mas não sou do mundo nós estamos no mundo mas não somos do mundo agora olha pra mim aqui esse não somos do mundo nós temos que mostrar através do nosso comportamento espiritual as pessoas que tem que dizer que eu não sou do mundo aleluia como uma serva fiel Esther não se deixa corromper ela sabia que ela pertencia a um povo que tinha uma aliança com Deus agora eu quero que tu olhe pra mim Esther sabia de uma coisa o meu povo o povo judeu nós temos uma aliança com Deus irmãos o cristão ele tem obrigação de ter uma aliança com Deus tem que ter uma aliança é uma troca de responsabilidade uma aliança não é o compromisso de um as vezes a crente da igreja que acha que Deus tem que fazer Deus não tem que fazer eu vejo Deus fazendo quando eu faço a minha parte Deus faz comigo Deus faz comigo eu tenho uma aliança com a minha esposa ela tem uma aliança comigo e nós temos uma responsabilidade um com o outro uma responsabilidade de fidelidade de prestação de conta de intimidade nós temos uma aliança nós somos dois em um aliança é ser dois em um isso nós temos meus queridos meus queridos uma aliança é uma responsabilidade o cristão ele tem que ter isso aqui olha pra cá tem que ter isso aqui responsabilidade porque porque eu professei uma fé eu sou um representante do céu na terra eu e você representamos Cristo aqui nessa terra e isso é uma responsabilidade representar Deus na terra é uma responsabilidade que nós temos que encarar e temos que viver esta responsabilidade e isso não é uma brincadeira aliança é algo olha pra mim a aliança é algo que o Espírito Santo sempre vai lembrar você na hora da tentação ele sempre vai lembrar a aliança o diabo apresenta um prato pra você muito bonito parece ser muito saudável mas é pecado não é permitido pela palavra de Deus e ele apresenta aquele prato e você pode ficar meio embaralhado na hora mas o Espírito Santo vem ao teu ouvido ao teu coração Joel você tem uma aliança Kleber você tem uma aliança o prato vem sendo trazido e eu estou sendo como como coelho diante da cobra parece que não tem saída mas aquela voz diz Paulo tu tem uma aliança aleluia quando eu ouço aquela voz eu tenho uma aliança é hora de eu decidir olha pra cá na tentação na tentação satanás ele expressa a sua grande expectativa ele vai cair agora agora eu vou conseguir agora eu tiro ela agora eu tiro ele do caminho expectativa na hora da tentação é hora da expectativa do inferno é hora que o inferno está torcendo assim como Jó na hora da tentação de Jó satanás chegou a dizer para Deus todo homem dá tudo quanto tem pela sua saúde se tu mexer o corpo dele ele te nega e Deus diz pode tocar no seu corpo não na sua alma no seu corpo verás que ele não me nega satanás saiu para colocar uma enfermidade em Jó e Jó era tão cruel a enfermidade que ele se raspava com caco de telha o inferno satan ficou na expectativa é agora é agora é agora mas o espírito santo dizia para Jó tu tens uma aliança tu tens uma aliança você tem uma aliança glória a Deus glória a Deus nós temos uma aliança com ele tentação lembra que há um tempo para decidir e nesse tempo gerem satanás profunda esperança de que você ceda repito tentação lembra que há um tempo de decidir ela te dá um tempo talvez cinco minutos dez minutos quinze minutos uma hora um dia sei lá mas toda tentação tem um tempo e nesse tempo glória a Deus a tua aliança com Deus te firma que você fica de pé dando glória a Deus falando língua estranha glória a Deus envergonhando o inferno e defendendo o reino de Deus na terra se puder a tradução R.A. aí se puder olha só Mateus 4 e 10 Mateus 4 e 10 na tentação a melhor atitude é mostrar para Satanás o lugar dele a melhor atitude na tentação é você agir com a sua boca mandando Satanás para o lugar dele conseguiu então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto aleluia glória a Deus meus amados um versículo antes ou dois ali diz que Jesus estava sendo tentado e que por Satanás Jesus estava sentado eu me esqueci de botar aqui Jesus estava sentado e Satanás estava tentando convencê-lo a se jogar do templo abaixo a transformar a pedra em pão tentação Jesus estava sentado isso quer dizer descanso descanso aprenda a descansar em Deus na hora da tentação aprenda a descansar descansa e diz que Jesus sentado sendo tentado sentado sendo tentado os anjos vieram e lhe serviram glória a Deus eu profetizo em nome de Jesus na hora mais difícil os anjos vão te servir não te preocupa descansa em Deus descansa em Deus os garçons do céu vão te servir na hora mais difícil glorificado é o nome do Senhor glória a Deus Marcos 1 e 13 é Marcos 1 e 13 Marcos 1 e 13 onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás estava com as feras mas os anjos o serviam glória a Deus meus amados Jeremias 31 e 3 Esther não rejeitou o amor de Deus Esther sabia que ela não merecia porque ela sendo judia seria impossível ocupar um trono naquela nação pagã ela sendo judia ela não era daquele povo ela era cativa Jeremias 31 e 3 de longe se me deixou ver o Senhor dizendo com amor eterno eu te amei por isso com benignidade te atraí Deus amou e continua amando Esther valorizou o amor de Deus como muitas vezes vemos pessoas que não valorizam o amor de Deus que não valorizam o sacrifício da cruz que não valorizam o sangue derramado parece que a morte de Jesus foi simplesmente uma historinha mas quando nos lembramos do sacrifício do sangue que ele derramou por nós e que era nós que tinha que estar na cruz mas ele foi no nosso lugar isso aumenta a nossa responsabilidade e valorizar o amor de Deus Esther não rejeitou o amor de Deus Esther tinha muita gratidão porque ela olhava para trás há momentos na vida queridos que nós temos que olhar um pouquinho para trás da onde ele me tirou aonde eu estava quem era eu aonde eu estaria hoje se não fosse a misericórdia dele há pessoas que às vezes não param para olhar e se eu não olhar para trás eu corro o risco de achar que eu sou o bambambam quando eu não olho para trás um certo homem cristão converteu-se quando ele era mendigo se tornou um vaso de Deus e a sua roupa de mendigo ele nunca botou fora ele carregava no porta-mala do seu carro e cada vez que ele olhar abria o porta-mala do seu carro ele se deparava com aquela roupa e ele se lembrava da onde Deus tirou ele aleluia glória a Deus o povo de Israel uma vez por ano tinha que abandonar as suas lindas casas e morar em tenda para que eles não se esquecessem da onde eles saíram não esqueça da onde Deus te tirou haja no teu coração gratidão de quem você era e aonde você estava quando ele tirou você ela não merecia que sempre respeitou Mardoqueu ela foi tão abençoada Esther que Deus colocou do lado dela o seu primo que sempre lhe respeitou Esther ela era uma das mulheres mais lindas de todas que concorreram ao cargo de rainha ela era uma das mais lindas a Bíblia a Bíblia diz que ela era espelta linda maravilhosa e o seu tio seu primo sempre respeitou ela criou ensinou e respeitou isso tudo é a misericórdia de Deus é a bondade de Deus era o projeto de Deus que Deus tinha com Esther 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 é um exemplo para nós hoje na nossa vida cristã glória a Deus Efésios 3 e 20 aquela mulher que nunca pensou em ocupar um cargo de rainha jamais passou pela sua mente mas Paulo dizia aos irmãos hoje é ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos glória a Deus creia nisso pra sua vida 1 João capítulo 2 versículo 17 a prioridade de Esther era fazer a vontade de Deus irmãos quando nós nos determinamos como cristão a minha prioridade é a vontade de Deus não é a minha vontade nós somos atraído pra que tudo seja feito conforme nós queremos as coisas tem que acontecer conforme eu quero conforme eu penso a minha vontade tem que prevalecer mas na vida cristã não é assim ora o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece para sempre aleluia é a vontade dele em nós é a vontade dele e a vontade dele as vezes traz momentos amargos pra nós ele está nos ensinando ele está nos formando ele está nos treinando para algo ali na frente a vontade dele as vezes é um pouco amarga mas romanos 8 28 diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus se eu amo a Deus mesmo que parece que o que está acontecendo hoje é ruim mas é a vontade dele e tudo é para o meu bem glorificado é o nome do Senhor 1 João 2 15 o segredo de Esther era não amar o mundo como cristão meus irmãos nós não podemos amar o mundo que é esse sistema falido corrompido do mundo você não pode amar o mundo o que quer dizer isso pastor não ame as coisas erradas não ame o que Deus não se agrada não não faça o que Deus não faria não fale o que ele não falaria não vá onde ele não iria não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele se você amar esse mundo se você der prioridade para os teus desejos para as tuas vontades João disse o amor do pai não está nele isso é tremendo glória a Deus meus amados uma coisa importante não há santificação sem morte olha pra mim aqui tudo que eu preciso para me santificar é morrer se fica vivo não tem santificação para quem está vivo tem que morrer morrer para esse mundo de pecado ser crucificado com Cristo se você não morrer para os teus desejos para as tuas vontades há pessoas que não conseguem dominar o seu desejo queridos isso é forte demais se não tiver morte não tem santificação se fala tanto em santificação ah pra mim me santificar eu tenho que fazer isso fazer aquilo fazer aquilo fazer aquilo você só tem que morrer se você morrer você consegue se santificar agora se não morrer se não morrer você não está agradando a Deus olha Galatas 2 e 19 porque eu mediante a própria lei morri morri para a lei a fim de viver para Deus estou estou crucificado com Cristo glória a Deus glória a Deus irmão sabe por que a igreja às vezes tem dificuldade de crescer sabe por que a igreja tem dificuldade de ser mais abençoada do que ela é poderia ser mais muito mais abençoada porque os crentes não querem morrer os crentes não querem morrer alguém diz uma palavra para ti você quer dizer duas alguém te provoca no peixe você não deixa passar vamos lá vou te dar resposta não tem que dar resposta não tem que dar resposta se você morrer pode criticar você pode zombar de você pode pisar em você você não tem reação nenhuma porque você está morto glória a Deus para de querer te justificar é Cristo quem nos justifica é Ele que nos defende glória a Deus glória a Deus eu não autorizo olha pra mim eu não autorizo ninguém me defender no peixe ninguém precisa me defender quando atirarem pedra em mim não me defenda porque quem me defende é o Senhor é Ele que me defende porque eu já morri com Ele eu já fui crucificado com Ele Ele é o que me defende glorificado é o nome do Senhor Jesus 2 Coríntios 4 10 levando sempre no corpo o morrer oh meu Deus Jesus é no corpo levando no corpo os desejos os desejos que te leva pra baixo aos desejos as tuas vontades pessoas que não conseguem se firmar na igreja por causa dos desejos a carne não morreu não morreu eu não posso consigo firmar na igreja porque eu tenho que tomar uma gelada não morreu não morreu eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo levando sempre levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste a vida a vida de Jesus se manifestar no meu corpo você já viu que lindo isso a vida de Jesus se manifestar no meu corpo se a vida de Jesus se manifestar no meu corpo não tem pornografia se eu estiver olhando a televisão e vem uma cena daquelas lá muda de canal desliga aquele negócio lá eu não compacto com isso eu morri com Cristo e os meus desejos agora é fazer a obra de Deus aleluia Jesus estava à beira do poço de Jacó e os discípulos chegaram com comida da cidade disseram mestre tu deve estar com fome a gente atrasou vamos fazer uma comidinha dizer assim a minha comida a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou essa é a minha comida ah quando a gente tem isso irmão a minha comida é fazer a vontade do meu pai aleluia fazer a vontade de Deus quando isso acontece meus irmãos nós somos vencedores onze porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa em nossa em nossa carne o teu maior inimigo é a tua carne aprenda a dar uns paratiquetos na tua carne carrega carrega uma varinha só falar com ele falar com ele com a sua alma por que te abates a minha alma espera em Deus fala contigo fala com a tua carne aleluia doze de modo de modo que em nós opera a morte mas em vós a vida glória a Deus bendito é o nome do Senhor Esther nos ensina o que é uma fé inabalável ela forma uma equipe que por três dias jejuaram o que é jejum? matar a carne jejum é matar a carne aleluia Esther 4 16 vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de noite nem de dia e eu e as minhas servas também jejuaremos depois irei ter com o rei ainda que é contra a lei se perecer perecer uma coisa aqui que nós aprendemos Esther diz assim ó vai a junta todos os judeus e Susã e eles jejuem e eu e as minhas moças vamos jejuar também se Esther somente ela intercedesse a Deus pelos judeus e os judeus ficassem tomando chimarrão perninha cruzada na sombra dormindo olhando televisão eles teriam todos morrido mas Esther entendeu todos nós temos que fazer nós estamos ameaçados de morte todos tem que jejuar não é errado você chegar para uma pessoa e dizer preciso de oração mas nunca diga assim ó você ora por mim não diga isso mas diga você ora comigo você notou a diferença quando eu digo pastora ore por mim eu estou dizendo ora que eu vou cruzar os braços mas quando eu digo pastora ora comigo é nós dois nós dois a igreja tem que orar a igreja tem que jejuar a igreja tem que buscar a Deus entra na guerra os crentes não querem mais entrar na guerra entrar na batalha entra na guerra glória a Deus mais um pouquinho só estamos encerrando glória a Deus meus amados ela disse assim ainda que isso é contra a lei o que eu vou fazer ela disse para seu tio Mardoqueu é contra a lei eu não posso entrar na sala do rei sem ele chamar eu estou arriscando o meu pescoço é contra a lei mas Estere entendeu que na vida dela tinha a graça de Deus sempre foi maior que a lei a graça ela vence a lei e ela tinha a graça porque que eu sei que ela tinha a graça porque ela não tinha merecimento nenhum de ser uma rainha mas pela graça de Deus ela se tornou a rainha outra coisa importante aqui ela disse assim se perecer pereci Atos 20 e 24 porém em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus Esther não tinha sua vida por preciosa para Esther não teria importância se o rei mandasse cortar o seu pescoço ela tinha ciência de que ela estava fazendo a sua parte e de que havia os judeus estavam todos orando e jejuando ela tinha certeza do agir de Deus naquela causa mas ela diz se perecer pereci eu que não quero é sair desse mundo como covarde eu quero sair como vitorioso como vencedor glória a Deus Salmo 124 versículo 2 Esther estava totalmente na dependência de Deus aprenda a viver na dependência de Deus dependa de Deus quem depende de Deus nunca perde batalha Deus jamais vai te decepcionar ou te desamparar não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós ah se não fosse o Senhor glória a Deus se não fosse o Senhor quando armaram um laço contra você glória a Deus tudo é o Senhor na nossa vida quando nós dependemos dele ele faz tudo por nós Esther 2 e 7 Esther foi vista como a mulher mais linda de todas as concorrentes como eu já falei agora uma coisa importante o seu verdadeiro tesouro não estava na sua aparência Esther não foi abençoada por Deus usada por Deus porque ela era a mulher mais bonita lugar da sua aparência não o seu maior tesouro estava na sua fidelidade e temor a Deus o seu maior tesouro não era a sua aparência mas era a sua vida com Deus que ela tinha é uma vida de fidelidade que ela vivia com Deus esse era o maior tesouro ele criara a radassa que é Esther filha de seu tio o qual não tinha pai nem mãe e era jovem bela de boa aparência se formosura tendo-lhe morrido pai e mãe mardoqueu ou mordecai a tomara por filha glorificado é o nome do Senhor meus amados a fidelidade de Esther fez com que Deus o exaltasse sobre as nações ela foi exaltada por Deus glória a Deus que levou isso primeiro a bondade a graça de Deus segundo ela levava Deus a sério ela não brincava com Deus ela levava Deus a sério ela honrava Deus glória a Deus ela não deixou o orgulho entrar no seu coração por ser uma mulher esbelta por ser uma mulher linda ela não deixou isso entrar no seu coração ela continuou fiel sem misturar-se com o sistema corrompido daquela época ela continuou vivendo fidelidade com Deus Esther era a mulher que tinha a bênção de Deus olhe pra mim nós somos o povo que temos a bênção de Deus você tem a bênção de Abraão na sua vida nós somos filhos de Abraão a bênção de Abraão está sobre nós nós somos abençoados você tem que dizer isso pra você você tem que entrar lá na tua empresa abre a porta vira a chave e entra dizendo eu sou abençoado glória a Deus entra no seu emprego dizendo eu sou uma mulher abençoada eu sou um homem abençoado eu tenho a bênção de Deus na minha vida temos que falar isso aleluia temos que declarar isso meus queridos deixa eu dizer uma coisa pra você hoje tem pessoas que gastam sua saúde deixam a família em segundo plano muitos agem com desonestidade para acumular fortuna na terra depois da morte o que acontece é briga entre a família é desavença entre a família no repartir a herança irmãos ficam inimigos uns dos outros colocam fora a fortuna que a pessoa ganhou a vida toda trabalhando noite e dia Esther tinha a bênção de Deus deixa eu dizer um coisa pra você você não precisa trabalhar noite e dia pra ser abençoado você não precisa trabalhar 15 horas por dia provérbios 10 e 22 vem comigo aqui a bênção do Senhor é que enriquece a bênção do Senhor se eu tiver a bênção do Senhor aleluia eu vou trabalhar pouco e ganha muito eu vou trabalhar o horário que eu tiver que trabalhar mas a bênção do Senhor vai trazer muito pra mim eu vou ser abençoado glória a Deus glória a Deus amados a crentes na terra que a sua mente está em construir tesouro na terra ele quer construir tesouro na terra Jesus disse não faça isso olha ali Mateus 6 e 19 não acumulei tesouro para vós outros tesouros sobre a terra Jesus disse não é pra fazer isso onde a traça e a ferruz corrói e onde os ladrões cavam e roubam aleluia ajuntai-vos para vós outros tesouro no céu tesouro no céu ajuntem tesouro no céu ajuntem tesouro no céu onde a traça nem a ferruz corrói o ladrão não rouba aleluia ajuntem tesouro no céu imagine vem comigo uma pessoa que construiu tanta coisa na terra trabalhou dia e noite não teve tempo para a família não foi feliz na terra trabalhou vai embora da terra os parentes ficam brigando e ele não construiu nada lá em cima juntou tudo aqui e nada lá olha para mim aqui não é mal você construir coisas na terra não é mal o texto não quer dizer isso o texto quer dizer você pode construir coisas na terra desde que você não deixe de construir no céu aleluia aleluia construa na terra mas também no céu isso quer dizer eu posso trabalhar eu posso ser abençoado mas eu tenho tempo para o meu Deus eu tiro tempo para Deus aleluia eu vou trabalhar na obra de Deus eu vou construir no céu também vamos ficar de pé igreja querida não construa só na terra construa no céu glória a Deus bendito é o nome do Senhor Jesus glória a Deus fecha os teus olhos agora Esther nos deixa a preciosa lição de que nós como cristão temos que representar bem o reino de Deus aqui na terra eu não posso ser uma pessoa de um testemunho mal eu não posso ser um pastor com um testemunho ruim não eu tenho que ter um bom testemunho pessoal eu tenho que pregar através das minhas obras através das minhas ações através das minhas decisões eu tenho que pregar aleluia o Deus que eu vivo glória a Deus você é representante do céu na terra você tem responsabilidade não quebre a tua aliança com Deus não quebre a tua aliança com Deus não quebre a tua aliança com Deus e se a tua aliança está quebrada por favor hoje ele quer refazer essa aliança hoje ele está olhando pra você aleluia hoje ele está olhando pra você e você sabe lá dentro de você você sabe minha aliança está quebrada eu quebrei minha aliança o Espírito Santo está mostrando pra ti aliança está quebrada mas o Senhor está aqui e uma coisa linda em Jesus que ele não quer te atirar uma pedra ele não quer te acusar ele não quer te jogar em rosto ele não quer te condenar mas ele quer que você o abrace hoje que você diga sussurrando nos ouvidos de Jesus eu quero renovar minha aliança contigo Senhor eu não quero viver assim não eu não quero viver assim eu sei que a minha aliança está quebrada mas eu quero refazer a minha aliança refaça a tua aliança com ele agora feche teus olhos sussurra nos ouvidos dele diga bem baixinho eu quero refazer a minha aliança eu quero tomar posse do perdão que o Senhor conquistou para mim na cruz o Senhor conquistou o perdão de nossos pecados o perdão está conquistado tudo está agora em eu tomar posse em eu crer e tomar posse do meu perdão se você errou se você falhou o perdão já está conquistado tome posse agora aceite o perdão creia creia através do crer você está aceitando o perdão de Jesus aleluia você aceita o perdão dele se aceita diga para ele eu tomo posse do perdão dos meus pecados eu tomo posse do meu perdão você disse isso de coração sinta o alívio agora você está livre você está perdoado a tua ficha está branca aleluia você está livre glória a Deus não aceite mais acusação nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus você está livre goze da tua liberdade não deixa mais o diabo te acusar meu Deus e meu Pai em nome de Jesus eu oro pelo teu filho pela tua filha que nesta noite ouviu a tua palavra ah meu Deus assim como Esther tinha uma aliança contigo Pai nós queremos Deus ir lá pela nossa aliança nós queremos cuidar da nossa aliança nós queremos Pai através do teu Espírito Santo nos esforçar para manter a nossa fidelidade guarda na concha da tua mão Senhor guarda a tua igreja que a tua igreja meu Deus seja mais amável que a tua igreja meu Pai ame a santificação que a tua igreja morra que a tua igreja morra com Cristo na cruz para viver uma vida feliz seja abençoado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus dê um aplauso para Jesus bem forte bem forte bem forte glória a Deus queridos o horário chegou e nós queremos de coração agradecer a tua vinda dessa noite a casa de Deus muito obrigado por você ter vindo obrigado mesmo nós amamos você você é muito importante para nós você tem muito valor para esta igreja nós somos apaixonados por você muito obrigado que Deus ricamente te abençoe glória a Deus amanhã nós temos plantão aqui na igreja das duas às cinco da tarde eu e a pastora estamos aqui para te ouvir orar por você ministrar sobre a sua vida aconselhá-lo se precisar sabe que você tem um casal de pastor amigo aqui tá bom glória a Deus nós recebemos da nossa editora Betel do Rio de Janeiro os nossos jornais o semeador e o jornal desse mês nós não vamos vender nós queremos doar o jornal e eu quero pedir para os irmãos irmão Joel que é sempre muito rápido irmão Ivo os irmãos já estão trazendo o jornal aqui na frente já estão pode pegar lá atrás pode pegar lá atrás é uma obra é muito rápida glória a Deus e você pode pegar um jornal não precisa pagar quem não pegou tem pessoas que já pegaram desse mês desse mês desse mês então você pode pegar e não precisa pagar levante a mão quem não pegou quem não pegou o jornal pode pegar se você quiser levar dois jornal porque você quer dar um para o vizinho um para um amigo para ele conhecer mais a igreja madureira você pode levar só não leve para o Totó dormir em cima daí é pecado tá bom você leva para dar para alguém um amigo um vizinho você pode pode levar isso aí quem não pegou ainda deve de pegar de ter o nosso jornal né a irmã a irmã Loreni está com a mão levantada aqui e o irmão Ivo logo vai trazer para não cansar a mão glória a Deus o irmão Ivo é muito rápido também muito bem tem mais alguém que não pegou isso é jornal novo tá jornal novo aqui tem a nossa amada ali nossa amada ali irmão Preto já tem o jornal tem amém muito bem cada um leve o jornal lá tem uma mãozinha levantada lá levantada lá irmão Olga é rápida já está levando lá atrás glória a Deus não tem mais terminou lá no carro eu tenho mais lá no carro eu tenho mais mas domingo nós vamos estar entregando de novo aqui tá bom glória a Deus parece que tem uns ali nós já vamos entregar obrigado pela tua presença que Deus abençoe irmã Loreni passa aqui querida passa aqui irmã Loreni está colhendo mais uma rosa no jardim da existência glória a Deus irmã Loreni é uma bênção de Deus né uma bênção de Deus nós a irmã Ângela Campos também está de aniversário irmã Ângela Campos lá na parede nunca vi uma mulher tão rápida assim ela tem quase 50 anos mas olha só o jeito que ela caminha é uma bênção de Deus glória a Jesus tem mais aniversariante aí ou não não tem não não tem então vamos cantar parabéns para a irmã Loreni e para a irmã Ângela parabéns para você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida que o Senhor te abençoe é a nossa oração que te dê sua graça que Deus abençoe parabéns muitos anos de vida e saúde glória a Deus que Deus abençoe graciosamente em Cristo Jesus amém glória a Deus levante a sua mão direita assim ou esquerda como você sentir as bênçãos do Deus de Abraão Isaac e Jacó te seguirão por todos os dias o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída por um caminho inimigo pode vir contra ti por sete ele vai ter que fugir de ti você tem a marca do sangue do cordeiro na tua tenda não vai chegar a praga o Senhor vai te prosperar o Senhor vai guardar o teu caminho glória a Deus a bênção do Senhor vai correr atrás de ti e vai te alcançar o Senhor guardará os teus filhos ida e volta a tua casa está protegida a tua casa está guardada pelo anjo do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que o amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do amado Espírito Santo sejam sobre todos desde agora e para sempre amém obrigado ao nosso grupo querido vocês estão demais do amado do amado do amado do amado do amado do amado do amado